A gente sabe que hoje a sociedade tem uma raiva de criminoso. Quando fala em crime sexual, então, se for menor de idade, é algo absurdo. Então nós vivemos hoje uma sociedade tensa. Tensa por quê? Porque você sai com seu celular com medo de ser roubado. Você sai da sua casa para curtir um feriado ou ir numa festa, você não sabe se a casa foi invadida. Então todo mundo hoje que tem uma raiva de criminoso. E quando um criminoso é preso e detido pela sociedade, por populares, pode acabar em linchamento e até morte. Você, policial civil, qual a sua opinião sobre fazer justiça com as próprias mãos? Eu sou contra, mas a população hoje, o que ela está vivendo? A gente está com várias medidas que enfraquecem as forças de segurança. Então a população começa a se tornar cansada e acaba cometendo alguns crimes outros crimes. Um crime não justifica outro crime. Apesar dos crimes que quando mexe com o familiar, com criança, com o pai, é uma comoção total. O que nós temos que tomar cuidado com fazer o crime com as próprias mãos é o poder paralelo das facções criminosas, o tribunal do crime. A justiça não é o crime, justiça pelas próprias mãos. É, mas eles procuram a justiça, não procuram o Estado, procuram o crime. Isso o crime já faz, que são os tribunais do crime. Sim, mas fazem com as próprias mãos. Sim, sim. Fazem o julgamento com as próprias mãos. Eu sou contra, porque existe uma investigação policial, nós temos policiais preparados, a lei tem que ser seguida, apesar da revolta geral, da gente saber que a legalização penal é arcaica, é de 1940, ela precisa ser reformada, mas eu sou contra. Eu ainda confio no trabalho da polícia, no trabalho do Ministério Público e da Justiça. Agora, nós temos que falar, poucos anos, se não me engano foi no Guarujá, lançaram no Facebook uma denúncia contra uma pessoa que teria praticado o crime de estupro contra uma menina menor de idade, pegaram essa pessoa de pau na rua e mataram. E depois descobriram que essa pessoa não cometeu estupro nenhum. Esse é o grande perigo de fazer justiça com as próprias mãos, que a legislação penal do Brasil proíbe. Doutor Beralto, fazer justiça com as próprias mãos, e o meu diretor está falando comigo, olha, comenta aí, quando é com a filha da pessoa, quando é com o parente próximo, como é que fica os ânimos pra aguentar algo, às vezes, comprovado, e que o ideal, como disse o Leandro Baçô, é chamar a polícia e fazer a pessoa responder ao processo? É, na verdade, o que nós verificamos é que, muitas vezes, a polícia, devido à demanda, demora um pouco pra atender certas ocorrências. Então, quando há um crime de hondo dessa maneira, principalmente o crime de estupro, porque hoje o Código Penal teve uma reforma no artigo 214, existe a lecla A, a lecla B, enfim, né? Código Penal, qualquer tipo de violência sexual ou não, basta um ato libidinoso forte, enfim, né? Isso caracteriza o estupro, tanto do homem como da mulher, não é verdade? Então, a lei é rígida, mas há aquela comoção. O que é a comoção? É aquela comoção popular, né? Mas, o que acontece? A polícia chega, aquelas pessoas praticam justiça com as próprias mãos, que é o manos militares, isso é proibido por lei, isso não deve, mas há aquela comoção total. Por quê? Porque ninguém admite. O preso, quando ele é preso, ele é condenado por um crime sexual de estupro, ele é hostilizado na própria prisão, ele fica na cela do seguro, é isso mesmo. Ele não tem dinheiro, direito a banho de sol, não tem direito às refeições, direito à visita, não. Todos, né? Por isso que eu sempre defini crimes de estupradores quanto mais, eu sempre fui favorável à castração química, sim. Eu sou favorável. Doutor Meraldo.